Música Dia a dia no trecho, a gente chega aqui no quilômetro 40 da Anchieta e vê um bitrem no container manobrando, são 30 metros e como não tem licença para descer a serra, a serra da Anchieta, porque é muito perigoso com esse tipo de composição o jeito então é pedir apoio, como é que é companheiro? Você está vindo de? Piracicaba, está vindo de Piracicaba no 30 metros, aí chega aqui e não pode descer a serra né? Não pode descer, tem que vir o colega com outro cavalinho para engatar a parte traseira do bitrem para poder descer, porque é perigoso descer com os dois engatados Ele veio no 6x4 e o colega aqui com o cavalo comum que veio dar o apoio né? Eu vim dar o apoio para ele porque como infelizmente a serra é perigosa e os 30 metros não é permitido descer, então a empresa em si ela faz o trabalho certo que é poder vir dar o apoio para ele para poder levar a outra composição para a gente fazer o trabalho correto, entendeu? Esse trabalho então é constante? Constante, diariamente, eu vou descer agora com ele, daqui a pouco vai vir mais um e eu já estou subindo daqui a pouquinho Legal, então é isso aí, enquanto eles estão nesse toque aí, a gente também vai para a estrada, tudo de bom para vocês Obrigado Bom trabalho Falou, obrigado Até mais, vamos para a estrada